Olá a todos, esta outra caixa que pertence ao mesmo dono, está aqui na eletrônica porque o cliente disse que ela está tocando baixo, estou ligando ela pela primeira vez, vou ver aqui no microfone como ela está, procede, tudo no máximo, está baixo mesmo, e tem grave, e tem agudo, isso é problema no pré, aí eu suponho que seja o automático dela, ela está com um zumbido, deixa eu ver, ela está acesa aqui, o Waldemar, Turquette Pro, eu suponho que ela esteja ligada em 220, ou seja, que elas tem essa fonte que chaveia né, aí depois eu fui ver que ela não tem aquela placa a parte, é um defeito diferente, ou é o potenciômetro, ou realmente o sinal está baixo, vamos medir, vamos medir tensão, o cliente ele pegou a outra caixa, aí ele viu o vídeo, eu acho que ele viu o vídeo sim, aí você lembra que os reguladores estavam fora da, não estavam encostando no dissipador, vamos olhar tudo isso aqui também nessa, aqui os dissipadores eles estão acoplados ao componente, ou vice-versa, eu tô até lá, então consejou queмос tava, vai me dar pra já, não os Tem uma terra diferenciada aqui, isso aqui já não tem aquele capacitor que sai da placa para o potenciômetro, para a terra do potenciômetro, a gente vai olhando, olhando, está aterrado sim, bora lá. Acendeu o LED ali, bora ver a primeira tensão aqui, que era 24, opa, opa, 24, deixa ficar de um jeito aqui que tinha suporte e pressão, 21, e o outro, menos 21, aí a gente vem para cá para o pré, vamos ver como é que está o 12, mais 12, menos 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, isso é o mais 12, para eles ter certeza aqui, eles saem daqui, mais e menos 12, ele tem menos 15, diz que é menos 15, vamos ver se compara, não tem nada, o DJ MD, o lado dele fica que é o 12 aqui, está vendo aí, peraí, nada, 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 não tem nada, não tem nada, 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 será que o terra está bem conectado aqui, deixa eu achar um terra mais confiável aqui, seria esse aqui, mas ele está vindo para cá, é o terra normal, ele está acoplado ali pelo metal, né, é metálico o contato, então, é para ser aqui, conferir de novo aqui, apareceu, apareceu, mais 12, ao lado dele tem um, mais 12 novamente, outro GND e esse aqui é o menos 12, tá, ele está vindo para cá, se ele não estiver passando para cá, já é outra coisa, né, aqui, aqui, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, tenho umas 12 em tua placa, aí passa um, é o seguinte, é o menos 12, menos 12, tá certo aqui, será que a potenciômetro de novo, não pode, pode sim, mas não pode, deixa eu ver se capta a rádio aqui, não, 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 querido, deixa eu pensar mais, porque esse tempo de análise, você ficar filmando vai ficar muito longo, tem as tensões que deveriam ter, né, agora eu vou verificar se elas estão chegando nos operacionais, não é potenciômetro, parece que aquele pré não está funcionando, tirei o potenciômetro, não tem nada a ver com ele não, dentro do que eu estou examinando aqui, vendo quem sai, da onde, vai para onde, a priori, eu estou identificando esse componente aqui, como se ele não estivesse trabalhando, não há tensão nos pinos de áudio dele, ele tem tensão no pino 1, pino 4 negativo e pino 8 positivo, os demais pinos não tem tensão significativa, não tem nem meio volts neles, é como se ele estivesse recebendo o sinal, mas não estivesse trabalhando, aí, o de linha, tá, esse aqui é o de microfone, tá, o de linha está do mesmo jeito, a gente vai trabalhar com a seguinte hipótese, os dois estão danificados, eu vou trocar primeiro esse, para saber se é esse o problema mesmo, aqui é o TL072, aqui o 4558 dá sem nenhum problema, colocar no lugar dele aqui, inicialmente, né, e limpao, e limpao, eu minuto, ó, vamos lá, Tchau, tchau. Bora fazer sem interrupção, vou conectar, você sabe aquela palavra sempre acontece alguma coisa, não foi diferente, vamos energizar, baixar o volume, liguei, acendeu, agora deixa tocar lá no microfone, acontecerão modificações, deixo de ligar e conectar o microfone, segura aí, o que é, o que não é, não é, o que vai ser, será, e o que está sendo em segmento, vamos colocar aqui dentro, vamos ver se vai dar som, vou deixar um pouco baixo, oi, 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 estão ouvindo aí, oi, oi, vou aumentar aqui também o master, o agudo, do grave, oi, som, oi, oi, agora, oi, só que na minha avaliação ainda estaria baixo, né, deixa eu ver se eu estou errado, oi, som, oi, ainda está baixo, querido, oi, oi, aconteceram melhorias, mas ainda está baixo, está no máximo aqui, ó, no máximo, vamos continuar trabalhando, ele está estranho, olha o terra, esse aqui é o terra, mas só para esse lado aqui, ó, olha aqui, ó, está estranho esse negócio aí, esse aqui é o pré de alta, ele está funcionando, ele joga sinal aqui, por amplificador de alta, esse aqui também está jogando com bastante necessidade e está amplificando, agora o sinal não está chegando neles, aí deveria, deveria vir daqui, troquei, não solucionou o problema, eu tenho um J7 bem aqui no caminho deles, só que eu não estou vendo que ele trabalha para os dois, aparentemente sem, eu estou sem esquema, querido, eu estou inferindo, deduzindo, supondo, aparentemente ele trabalha aqui no amortecimento do grave, é o que dá essa impressão inicial, eu não sei se tem a ver com o pico, né, sinal, mas ele tem uma relação aqui com o sinal do grave, até onde eu estou conseguindo identificar o caminho da trilha, olha, uma parte do sinal do grave vem para cá, agora eu não sei se ele está recebendo alguma coisa, curto ele não está, aquele curto básico que dá na ciclotron, esse aqui não está, é o 30A, não sei se você recorda, vários J111 eu troquei por vários 2SK30A, eles são bons esses aqui, eles não queimam com facilidade, eu vou continuar pesquisando aqui, eu já tirei aquele papelzinho daqui, eu pensei que estava conduzindo, comei aqui, sem esquema, aqui não tem quase nada, apenas pontes, ligações, é quase tudo por cima mesmo, às vezes eu esteja abordando a coisa de forma equivocada, porque o sinal está chegando, né, eu vou ver se aumenta a intensidade de sinal aqui, caso seja esse integrado que ele tem, é um integrado para cada entrada, pelo que eu entendo a saída, ela vem já pré-amplificada, deixa eu ver aqui, GND, GND, alimentação, eu vou trocar esse aqui, que está estranho o comportamento dele, acho que está tudo certo, mas não está dando nada do que se espera, tem as tensões, vou para cima desse aqui agora, nada, mesmo jeito ainda, oponente trocado e nada, olha como eu estou sem esquema, parte do que eu posso, do que eu vou falar, pode estar com um pouco de imprecisão, bom, mas veja, esse JFET aqui, ele está dando uma resistência, de adrenaline para source, está dando 400 onços daqui para cá, não era para dar isso, não deveria dar isso, mas está dando, ele está ligado aqui, eu tirei e ele continua abaixo, agora eu não tenho certeza, se por exemplo, essa resistência que está dando aqui para cá, contribuiu para queimar alguma coisa aqui, ou eu preciso dele, para não ter essa resistência e deixar passar o áudio, porque uma parte dele vem para cá, para esse integrado aqui, agora como novamente o friso não tem esquema, eu não sei se ele está monitorando a entrada do sinal, ou ele está apenas percebendo os picos para fazer acender o LED, quando der alguma coisa muito intensa, então eu vou iniciar, porque ele está dando uma resistência, é impossível mostrar aqui para vocês, eu vou encontrar um jeito aqui de eu colocar a ponta do teste, de 400 ohms, entre eles, legal, ainda bem que ele pulou aqui dentro, por favor, confie um pouco no meu relato aí, ele está dando 370 ohms daqui para cá, e não deveria fazer isso, eu vou colocar um JFET bom no lugar, vou colocar o 245 ohms, e ver o que acontece, nada, mesmo jeito, muito baixinho, está tudo no máximo aqui, no máximo, no máximo, oi, 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 já aconteceram melhorias aqui, eu encontrei esse capacitor de 4,7 alterado, troquei, por um de 4,7, discreto, atenção, já foi possível a voz sair, atenção, oi, 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 já está mais sensível, agora o que é que eu vou fazer, eu vou colocar de volta o 2SK, há diferenças, teve um circuito que eu não consegui montar quando eu montei o JFET, eu lembro do Mutsim, então eu vou fazer isso, colocar ele de volta, o 2SK, e continuar estudando, para mim, tem uma sequência de probleminhas, que estão me azucrinando nessa placa, olha, para você ficar informado, eu fiz o seguinte, eu não estou encontrando defeito, em canto nenhum, até a presente hora, eu já estou penando um pouco, e tem um bocado de serviço aí, sendo barrado por esse aqui, eu fiz o seguinte, olha, eu troquei o potenciômetro daqui para cá, ficou quase mudo, quase que totalmente mudo, eu estou numa desconfiança dos potenciômetros, só que eles estão dando a leitura correta, aí, eu passei de um para o outro, vou energizar, está aqui, energizado, agora olha como ficou a sensibilidade do, tudo no máximo, tudo para cá, e o Master também tudo para cá, olha aí como ficou, quase nada, hoje o potenciômetro está me dando uma rasteira, porque eles dão correto na leitura, entende? procurar um aqui para trocar, aí o que é que eu fiz? eu passei o do microfone por linha, e do linha por microfone, ficou desse jeito, no máximo aí, energizado, tudo ligado, eu vou colocar de volta, e vou, na verdade, atrás de outros potenciômetros aqui, porque eles são logaritmo, logaritmico aí, eles não dão a distância, por exemplo, quando está no centro, não está 5K, ainda está 10K, quando está muito perto, ele já vai para 15R, mais 30R, e considerando, olha, no que eu estou trocando aqui de novo, o potenciômetro, eu vou fazer o seguinte, eu pegava nesse capacitor, aí dava som, aí eu procurava ele aqui nele, não tem, ele não atravessa aqui, não tem orifício que atravessa, dele, aí digo, a única situação, é se ele não está em contato com esse resistor aqui, e não é que está acontecendo isso, esse resistor de 4K7 aqui, dele vem para baixo, aí de baixo vem para o lado negativo do capacitor, só pode ser isso, não está tendo contato aí, com dificuldades aqui, talvez eu consiga mostrar para vocês, por causa dos pontos que são muito perto, mas olha aqui, está dando o apito quando dá direto, aí quando eu encosto no capacitor, no resistor, no capacitor, não dá nada, aí don't believe querido, que seja esse o problema, não vou dizer que eu estou ficando doido, mas eu estou assim meio já, aborrecido, por causa que, não fazia sentido, não dá som aqui, apertando aqui, aproveitei que eu tirei o potenciômetro, aí eu coloquei o dedo no positivo, não dá som, não é possível, será que ele se mexeu, eu vou saber agora, vou tirar aqui, meu filho está me ajudando aqui na filmagem, e aí vocês gostaram lá da tapioca, da cocada, foi eu e meu filho que fizemos, não está pegando aqui, deixa eu pegar o heróizinho aqui, está ao meu lado, vai dar, vai ter que começar, ser mais presente aqui na eletrônica, está chegando aparelho aí, e tem que abrir, tá, segurei, deixa eu colocar o ferro lá, continuar filmando, deixa eu mostrar para o pessoal, se é isso mesmo, ou se eu estou já no vareia, da cabeça, ó, não há contato, querido, aqui ó, e é o único ponto, onde ele vai, olha, não é possível, e também não faz sentido, porque aqui não é ponto de torção, de coisa assim, deixa eu tirar, pôr completo o capacitor, eu continuo filmando, tô já aborrecido aqui, porque não tinha assim, um sentido, o capacitor aqui, tá, pode deixar agora, deixa eu entender, o que é que está acontecendo aqui, segura aqui, deixa eu colocar o ferro lá, segura aqui, deixa eu ver, para onde é que vai o que, você sabe, eu estou sem esquema, estou aqui, trabalhando com suposições, é para cá, ó, a parte de cima vem para cá, e a parte de baixo, deveria ir só para cá, e não está indo, olha só, achamos, tá, tá, obrigado, deixou, tá, tá bom, esse que é o problema, esse que é o problema, vou lavar aqui, com a acetona, para ter visão melhor, aqui do lugar, pois é isso mesmo, não vou para a microtumagem, que vai me dar muito trabalho, mas olha, não há resquício, de que não, que tenha algum, alguma fissura, mas simplesmente, não está havendo contato, entre o ponto de solda, e a trilha, e aí, você vai dizer assim, mas o que poderia fazer isso, alguma torção, vibração, não, nessa região, vamos consertar logo, e tirar essa caixa daqui, para mim, esse defeito, foi grave, sem esquema, eu procurava aqui, o ponto central, porque, daqui para cá, divide já, as duas frequências, grave e agudo, elas estão aqui, saem desses operacionais, eu cheguei a trocar esse aqui, pela incompreensão, de como é que estava o circuito, aí eu tinha que avaliar, via, no visual mesmo, porque não tem o esquema, então a gente vai supondo, algumas coisas, porque passa por baixo, sobe de novo, coloca o capacitor de volta, olha só, feita a soldagem, aumentar mais ainda, aumentar mais ainda, eita, microfone, oi, 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 quer dizer, você me desculpa, mas trabalhar, sem o esquema, a gente incorre, nessas possibilidades, deixa eu baixar aqui, um pouquinho, vamos fechar o aparelho, do cliente, que ele quer, solução, não, explicação, mas ele vai assistir, esse vídeo, é um cliente, que, sabe do canal, e aí, você vê, olha, realmente, assim, era estranho, porque daqui, para cá, dava o som alto, então, não é problema de amplificação, não era problema, os dois amplificadores, teria que ser algo antes, da divisão, desses dois aqui, antes da divisão, aí, fui trocando, poderia ser, está com ganho baixo, a gente pensa logo no pior, ganho está baixo, mas, é que, como eu não, eu não tinha noção, do que saía, para onde ia, aí, tem esses, essas partes, que atravessam de placa, isso me deixou, muito confuso, você que serve a Deus, vai entender, o que eu vou lhe dizer, talvez você que, não professa a mesma fé, que a gente professa, seja um pouco, meio sem sentido, para você, tá, eu sou técnico, estudo, tenho uma experiência, no ramo, mas, nem tudo se repete, e essa mentalidade, que eu tenho, de saber, que as coisas, não se repetem, é que me dá condições, de eu, me dá condição, de eu, consertar certas coisas, que outro, não, não se propõe, a consertar, aí, eu sei, disse, que não é, não se repete, os defeitos, aí, eu não venho, esperando, o básico, ou o fácil, aí, ontem, eu fui para a igreja, ontem, né, aí, eu fui lá, pedir oração, outro propósito, mas, veio uma resposta, aí, e eu agradeço a Deus, porque isso aqui, está me exucilando, porque estava uns dias aqui, é sempre a questão, a falta do esquema, mas assim, até escrevi aqui, linha, microfone, que eu vejo invertido, depois, digo, não é preciso, porque não é esse o problema, o técnico, foi pedir oração, eu estou com uns quantos serviços, aí, para fazer, mas, eu tenho dificuldade, em largar um, para fazer outro, sabe, eu tenho dificuldade, vamos resolver, esse, tem que ser resolvido, eu vou pedindo, desculpas, para aqueles, que ainda não, molhei imediatamente, mas, eu tenho que resolver, logo, o que está na linha, aqui, olha, um defeito, desse, não dá, eu não consigo, assim, pensar logo nisso, quando chega, eu não consigo, por quê? Porque não faz sentido, mesmo sabendo, que a caixa vibra, e tem todas essas coisas, e os componentes, estão cada vez, mais baixinhos, menores, o peso dele, já não interfere, tanto na solda, mas aí, não foi nem a solda, foi a trilha, são, confissões, de um técnico, em eletrônica, você pensa, que eu não peço ajuda, para Deus, eu peço, ele tem, toda a sabedoria, vou ficar, perder a oportunidade, de pedir ajuda, mas eu não, foi só, foi, foi, bora pular aqui, vamos passar aqui, isso, bora tocar, que cara, olha, o cara, bom de violão, o cara, assim aqui, olha, um dia ainda, vou tocar, igual o cidadão, olha, vou aprender, a tocar, igual o Will, igual o Zin, vocês vão ver, bem, querido, quando chegou aqui, o cliente falou que estava baixo, eu supus que estava, sem ter sido chaveado, para 110, com algum problema, no chaveador dele, que não é o caso, diferente de uma stunner, fala nisso, ontem chegou uma stunner aqui, ontem não, há uns dias, chegou uma stunner aqui, e, a mesma situação, o cliente disse, que estava mais baixo, que a outra, eu supus que seria o chaveador, eu liguei, estava funcionando tudo normal, ele levou até agora de manhã, eu nem fiz vídeo dela, uma 315A, aí, ele disse para ele levar, testar, fazer a comparação ao ouvido, lá, colocar as duas, tem duas né, ele colocar as duas na frente dele, e fazer o teste, se de fato tiver com problema, ele me traz aqui, relatado, com mais precisão, aí essa aqui também, chegou assim, eu pensei em tudo isso, que eu lhe falei, a ausência do esquema, me fez andar, mais do que eu precisaria, e onde estava, o problema, querido, o que confundiu, como é que o som estava passando, eu acho que tinha, um átomo musculoso, que ficava jogando elétron, pela rachadura lá, pela fissura, tinha um átomo lá, de qualquer produto, lá, ele pegava um elétron por vez, e jogava, por cima da rachadura lá, da trilha, aí ficava jogando para o outro, jogando para o outro, aí era o que a gente estava ouvindo, porque isso me confundiu, se eu estou ouvindo, baixinho, o som está passando, aí isso confunde a nossa cabeça, confunde muito a nossa cabeça, desculpe pela demora, pelo tanto que eu passei, mas todos esses entraves, aí tem que ser vencido, é assim que eu reparo, se fosse fácil, a gente chegaria a abrir a pata, tem que enriquecer, mas não dá para enriquecer, cabra bom, mano, para você do canal, toda boa sorte, e aí, e aí,